Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Aqui é o Henry, e nesse vídeo irei te falar sobre uma verdade que acredito que seja necessária você saber. Antes de fazer esse vídeo só pra saber como está o nível do problema, eu pesquisei no YouTube Macho Alpha, e a partir dessa palavra-chave apareciam alguns vídeos que não vou falar exatamente como eram os títulos, mas era no nível de seja um macho alfa, ou os passos para ser um homem alfa inteligente, ou até mesmo as regras para ser um macho alfa. E assim vai. E aí eu te pergunto, você não vê nada de errado nisso? Até porque o que seria o macho alfa? O gorilão que domina o ambiente a todos que estão à sua volta? O homem superior? O que significa esse termo? Porque para mim, não significa nada. É mais um termo tolo que alguns fracos criaram para se sentirem fortes. Tanto que você pode perceber que eu nunca falei sobre esse termo aqui no canal, aliás, se você acompanha o canal, sabe que trago a verdade para vocês, e essa agora é uma. Caso você aceite ela ou não, eu peço que pelo menos veja esse vídeo até o fim para que entenda meu ponto de vista, assim você poderá opinar melhor se o que falo condizam seus princípios ou não. Então vamos ao que interessa. Sabe aquela atitude chata do politicamente correto, onde algumas pessoas estão sempre postando nas redes sociais, falando o que você deve fazer? Ah, olha isso, não pode, viu? Nossa, olha isso, isso aí não se fala, e assim vai. Algumas coisas realmente têm fundamentos, outras não. Mas a verdade é que uma boa parte disso é uma chatice hipócrita de algumas pessoas que gostam de apontar o dedo para outras. Afinal, são pessoas que te impõem regras, mas que elas mesmas não seguem direito essas próprias leis. E é aí onde eu queria chegar, porque na área do desenvolvimento pessoal, o termo macho alfa é o que se assemelha com o politicamente correto. Afinal, é um bando de marmanjo falando para você como deve se comportar para ser o homem ideal, e aí eles impõem regras ali para que você consiga se adequar àquele novo comportamento, para que você consiga entrar naquele novo grupo social. Porém, qual é o intuito de ser um macho alfa? Ser um cara dominador, que consegue seduzir facilmente menininhas, mas que ao mesmo tempo finge não se importar com mulheres, ou que só se importa com aquelas que dão atenção? É isso que é o sentido de ser um macho alfa? Porque sabe o que é mais engraçado? Eu não vou falar o nome do canal porque eu não quero atacar ninguém, mas em um dos canais que eu vi, o cara fazia direto o vídeo sobre como ser um macho alfa, mandava ali uns passos a passo para ser um homem alfa e blá blá blá, e aí sabe o que ele faz hoje? Ele faz vídeos que o título é Como seduzir a mina difícil, como seduzir ela em uma conversa no WhatsApp, e assim vai. E é só esses assuntos que ele faz hoje. E aí eu penso, ser um macho alfa é no intuito de seduzir mulheres? Porque diante dos conteúdos e canais que andei analisando, é nisso que eles focam. Eles te colocam regras ali para ser um homem dominador, para que assim, e só com esse intuito, você consiga seduzir mulheres. E na hora que eu analisei que era exatamente esse o intuito, eu fiquei bem pensativo, porque não sabia que o termo macho alfa representava algo tão tolo e fútil. Foi aí que eu comecei a entender por que a maioria deles colocava na capa do vídeo a foto de uma mulher atraente. Porque a maioria dos caras que querem ser machos alfas, já querem ser pelo intuito de pegar mulher. E aí estampando a foto ali de uma mulher, eles já se sentem mais atraídos ainda pelo que o vídeo tem a dizer. Olha só, que conclusão chegamos, hein? Ou seja, quando o cara bate no peito dizendo que é um macho alfa, e tem muitos que amam ficar falando que são isso, eles só querem dizer o seguinte, abre aspas, Eu sou tolo e apenas resisto para ir atrás de mulher. Fecha aspas. Na tradução, é isso que eles dizem. E se você estiver irritado com o que eu estou falando agora, engula mais essa verdade, por favor. Apenas esta, que é a seguinte. Se você precisa ficar fazendo truques de sedução para chamar a atenção de uma mulher, então essa mulher não é a certa pra você. Escuta o que eu estou falando. Quando você encontrar a pessoa certa, você não vai precisar ficar fingindo ser alguém que você não é para deixar ela interessada. Ela vai gostar de você de forma natural. Claro que você também não pode ser um debilóide, mas se agir com um bom comportamento ali, sabendo mostrar o seu lado interessante, já é um ótimo começo. E foi aquilo que eu comentei. Se ela não gostar desse seu jeito natural, tudo bem. Ela simplesmente não é a pessoa certa. Eu inclusive namorei uma moça por um tempo que achava ela perfeita. Eu achava que ela era a pessoa certa para mim. No entanto, eu estava sempre precisando me moldar, já que ela não aceitava muito bem alguns jeitos meus. E pela minha imaturidade, eu fui seguindo isso. Mas uma hora eu cansei, pois sabia que a já havia me afastado de mim mesmo por um longo tempo. No final, terminamos, porque eu já não aguentava mais fingir algo que eu não era. E é isso que você, que gosta de bater no peito e falar que é macho alfa, tem que se ligar. Você não vai conseguir enganar uma mulher por muito tempo para conseguir seduzi-la. E posso falar ainda o que é mais difícil, você não vai conseguir se enganar por muito tempo também. Então é aquilo que falei em outro vídeo meu, não existe essa coisa de segredos para seduzir ou gatilhos mentais para deixar ela interessada por você. O que existe, e isso pode funcionar, é ter uma boa postura, cuidar da aparência, saber falar bem. Isso realmente ajuda a deixar as coisas mais interessantes. Porém, apenas isso. Não tenha essas atitudes de macho alfa, essa coisa de ficar se moldando com regras tolas que, como concluir para você, só servem para justamente tentar seduzir mulheres. E veja que diz tentar, porque conseguir já acha difícil. Então esse comportamento de macho alfa é algo que você tem que aprender a não ouvir mais. Porque acredite, são regras que nem os caras que falam elas fazem. Pode perceber que a maioria faz esses vídeos e aí deixa nos comentários o link de algum livro de sedução ou um curso para ser um macho alfa. E sabe por quê? Pois o intuito deles é esse, atrair os desesperados com mulheres com esses assuntos tolos e pegar a grana desses caras. Então na boa, não seja enganado por isso. Porque o ideal mesmo é você saber quais são os seus defeitos e qualidades e trabalhando com a realidade, fazer seu caminho para o sucesso e se tornar a melhor versão de si. Então tente abaixar seus hormônios, pare de pensar em atração, sedução e algo do tipo. Foque no seu sucesso, seja um empreendedor. E aí pode te afirmar que em algum momento da sua vida você vai conhecer uma pessoa incrível e de forma natural você vai se dar muito bem com ela, sem precisar fazer truques de sedução. Beleza? Bom, e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. E caso não seja inscrito no canal, se inscreve aí, afinal não custa nada e ajuda muito o canal. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais!